Se você soubesse qual que é uma pessoa de idade e cheia de alegria, é o que eu tô fazendo. Eu lembro? É. Ó, uma piscina dessa daqui, ó, tudo boa, tudo em ordem, tudo quanto é coisa boa. Eu já trabalhei no mundo, trabalhei bastante. Você trabalhou? Mas nunca tive uma vida dessa. Não? Não, eu fui músico profissional, meu negocio. É. E pedreiro também, né? Nunca tive uma piscina dessa daqui, agora eu tô tendo. É bom? Eu tô tendo uma piscina dessa. E ainda é, ó, o fabricante dessa piscina, sabe? É Sodramar. Sodramar. Eu vou falar pra você, ó. Agora, você não sabe também o que é. O que que é? Outra coisa boa. Que coisa boa. A gente tomou uma cerveja. Ai, que bom. Ua! Que belezinha.